Para quem gosta de abobrinha, vou deixar uma dica muito boa, fácil de fazer. E olha que maravilha! Então anota, que a dica é top, hein? E sabe aonde você tá? No canal da Rosana P.A. Sejam todos muito bem-vindos e vamos à receita. Aqui eu não vou deixar a quantidade, mas você vai precisar de abobrinha passada no ralador grosso. Deixe a polpa e ela dá para você estar utilizando depois no refogado. Azeite na panela, um pouco de cebola bem picadinha com dente de alho. Refoguei um pouco, colocando aqui páprica defumada. Tempero é muito a gosto, mas, gente, um tempero básico é muito bom também, né? Então adicione abobrinha, fogo baixo, acrescente sal a gosto também. E olha só, agora é de pingo em pingo d'água, tá? Ali tem três colheres apenas e ali estou utilizando duas abobrinhas. Agora eu vou refogar. Aqui ficou três minutos porque eu gosto dela mais al dente, eu não gosto dela muito cozida. E acrescentei apenas um pouco de azeitona picada e champignon. Champignon, olha só que delícia, fala a verdade, gente. É muito bom, né? Abobrinha é tudo, né? Então faça aí e me diz se você gostou também dessa receita bem simples. Acompanhamento, um arrozinho branco, um franguinho frito e aquele restante da abobrinha eu fiz com giló ali bem refogadinha. Gostou? Taca o dedo no like. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!